Estão todos aí vivos? Amém? Aqueles que são de perto, que são de longe, imagina hoje o pessoal aí, lá de cima, está junto aqui na nossa sessão. É um privilégio poder contar com vocês. E eu estava com muitas saudades. Eu não sei nem por onde começar hoje, muitos testemunhos. Aliás, a Bruna está aí? A Bruna do Parque Barigui? Não? A mãe do Wagner, Pisc, está aí? Mas eu estava realmente com muitas saudades, principalmente de poder compartilhar uma palavra aqui. Deus tem feito grandes coisas, eu não sei nem por onde começar. Mas uma das experiências que eu vivi semana passada, estivemos duas vezes em São Paulo, pode colocar aquela foto se você conseguir. Está ali a foto, não. Isso. E esse aqui foi um momento muito especial na minha vida. Existe uma conferência chamada Global Kingdom, Partnership Network. E aqui tem mais de 180 líderes, pastores de jovens de todos os cantos do Brasil. Nós tivemos uma conferência que se chama Youth Table. Esse grupo, Global Kingdom, é uma aliança de pastores envolvendo diversos países, pastores do mundo inteiro que sentam junto, passam três dias não ensinando nada um ao outro, mas compartilhando o que Deus está fazendo ao redor das nações. E aqui foi o capítulo do Brasil na Igreja Batista São José dos Campos, lá na PIB da Colina. E foi um momento especial porque nós conhecemos muitos líderes. Muitos líderes do Brasil inteiro, de todas as grandes igrejas. A igreja do MDA, do Pastor Abe, igrejas como a Igreja da Graça de São Paulo, Bola de Neve, Assembleia de Deus. Tinha de tudo aqui. Pensa num negócio. E foi maravilhoso saber que nós somos uma igreja que temos pouco mais de um ano. E a minha surpresa era quando eles chegavam e falavam, cara, eu acompanho vocês. Eu vejo a igreja no cinema lá, o outro já vinha, não, vamos bater uma selfie, eu preciso bater uma selfie. Teve um outro cara que passou dois dias comigo e na boa, a gente conversava e tal. E de repente o amigo dele de Londres pega uma foto lá do meu Instagram, faz um... E manda pra ele e fala, cara, gruda nesse cara aí. Gruda nesse cara que ele tem algo pra falar. E eu falei, Deus, a gente é lá de Curitiba, a gente é lá do Sul, a gente é lá da igreja no cinema, a gente é lá da Aba. Mas eu quero dizer que a igreja no cinema está subindo. Existe um Brasil e nós recebemos uma palavra que nós estartamos uma revolução nacional. Uma reforma na igreja. Porque a igreja é de Jesus, a igreja é a noiva. A gente não está falando de uma reforma de uma associação, uma reforma de uma instituição, a gente está falando de valores eternos que são incorruptíveis, mas que precisam ter a sua aplicação no seu devido tempo. E esse é o nosso tempo que a gente está vivendo. Aí eu fui em Mogi das Cruzes no sábado passado, a gente pôde pregar ali numa conferência chamada Salva On, uma galera dentro do Bolo de Neve de Mogi das Cruzes, de toda a grande São Paulo, estava ali. Dia 22, convidaram já a igreja no cinema para fazer um workshop de igreja, a igreja criativa, lá na Igreja da Graça, na Comunidade da Graça, em São Paulo, na sede lá, com o pastor Admar de Campos, o pastor Carlos Bezerra, Ronaldo Bezerra. E Deus está fazendo. Deus está fazendo sabe por quê? Porque eu e você nós somos portadores de uma mensagem. E ou a gente acredita na mensagem ou a gente vai embora. Porque programa a gente não precisa. Porque a gente precisa de uma mensagem. Quando a gente anda por estratégia, a gente precisa de recursos. Mas quando a gente anda por propósito, a gente só depende de uma palavra. E o nosso compromisso todas as manhãs aqui é Deus dar uma palavra. Dá uma palavra, Deus. Se tiver uma palavra, Deus falar assim, desça do barco e ande sobre as águas. Pedro vem. Essa foi a palavra que Pedro recebeu. E Deus tem uma palavra na sua vida hoje. Eu não sei que palavra que é. Mas o Espírito Santo está aí, Ele vai falar com você. Amém? Foi lindo. Semana passada eu estava no Parque Barigui e durante a minha corrida ali, me chamou a atenção uma moça que passou e ela estava com o seu longboard. E quando eu parei para me alongar e tal, ela parou do meu lado. E não bastou nada. Eu cheguei e perguntei, e aí como é que foi o rolê? Falei, ah, primeira vez que estou no parque, estou aprendendo ainda e tal. E falei, meu, deixa eu ver teu long, deixa eu ver teu truque, a rodinha, deixa eu ver, deixa eu dar uma voltinha. Fiz que nem criança, né? Só um pouquinho, tá? Eu vou dar uma voltinha. E aí eu dei aquela voltinha, mas quando eu voltei, eu falei assim, e Jesus? Você já conhece Jesus? E aquele nosso encontro casual durou uma hora e meia. E essa moça recebeu a Cristo dentro do parque Barigui. Pode aplaudir, pode aplaudir porque... Porque é para isso que a igreja existe, para ser igreja fora da igreja. Nosso sonho é que as pessoas não precisem ser trazidas na igreja do cinema para entregar a vida a Cristo. Mas entregue a vida a Cristo lá no parque. Porque sabe o que aconteceu domingo? Domingo eu faltei culto. Mas sabe quem veio? A Bruna veio para o culto. Eu não convidei ela. Eu não tinha tempo. Eu estava fazendo um casamento domingo passado pela manhã. Eu não podia ir lá pegar a Bruna e trazer aqui para a igreja para ela aceitar a Cristo. Mas ela aceitou um Cristo que é vivo. E ela sentiu saudade de uma coisa que ela nunca conheceu antes, que era a comunhão. E ela simplesmente veio na igreja do cinema e domingo de noite ela manda uma mensagem e fala Cal, que maravilhoso. Eu escutei o testemunho impactante da Isabel. Estive na igreja do shopping total. E aí ela manda uma mensagem para a minha esposa dizendo assim, Nossa, vocês não têm ideia o tanto de coincidências que existem entre eu e vocês. Porque eu falei para a minha mãe Mãe, eu quero ouvir Deus falando comigo. Mas agora depois eu tive que falar para a minha mãe Mãe, eu acho que Deus não para de falar comigo. É uma moça que está por aí. Está por aí. E ela olha para mim chorando naquele parque e eu ali com uma bermuda desse tamanho indecente, né? Eu tenho coragem de usar aquela bermuda porque eu corro. Mas se fosse para andar e ficar parado isso ficava difícil, né? Sem camiseta, suado. E aquela moça ali ela começa a chorar e ela começa a dizer assim Deus te enviou aqui Deus te enviou aqui porque eu marquei com a minha amiga e minha amiga não veio. Mas Deus te enviou aqui porque ontem eu tive a pior crise de depressão na minha vida. E eu achei que não ia sair dela. E eu chegando ali dizendo assim existe vida Jesus está vivo Jesus não é uma história Jesus não é um passado Jesus está nesse parque Jesus quer entrar na sua vida. Foi lindo demais. Isso só tem aumentado a mensagem da graça não é uma venda a mensagem da graça é uma resposta. A mensagem da graça é uma solução. A mensagem da graça é algo que as pessoas estão esperando com expectativa a seu respeito. Comece a manifestar a graça comece dizendo assim fora de contexto sabe no supermercado quando você chega você chega a tua vez a mulher passa o primeiro você não precisa de contexto em vez de dar bom dia você fala assim sabia que Jesus está aqui? Jesus está vivo e ele quer entrar na sua vida hoje. E ela termina você paga e vai embora. Você não precisou de nada você foi direto ao ponto. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre que dia que é hoje aliás? Dois? dia dos finados dia dos santos mortos dia dos finados é uma cultura que foi criada pela igreja católica porque no dia 1 era dia de todos os santos e no dia 2 eles começaram a fazer dia de todos os santos mortos. E pra mim o dia dos finados é uma data muito especial eu amava desde a minha infância o dia dos finados sabe por quê? ia ganhar dinheiro vinha um cifrão na cabeça vou tirar minha grana eu cresci num ambiente o cara que gritou lá de fora de Curitiba o sítio cercado eu morei na cidade ao lado que era no Boqueirão e eu lembro que eu ali na casa de recuperação do meu pai a nossa vida foi a vida inteira pública a gente não tinha uma família de pai, mãe e irmãos a gente tinha uma comunidade a gente vivia em comunidade e do lado dessa comunidade existia um pombal com todo respeito mas era lá uma aglomeração de famílias em um condomínio e o pessoal tirava sal não, era lá no pombal mora no pombal por quê? porque era muita gente morando num condomínio só naquela época lá atrás tinha poucos condomínios então ali era gente pra caramba e todos os nossos amigos estavam ali e aí essa molecada toda a gente morava de frente com o cemitério cruzava a rua podia pular por cima do muro e estava dentro do cemitério e essa molecada cuidava de carro e aí você tem os teus amigos chega uma hora que eles falam vamos ali eu vou cuidar de carro aí eles falam não, também vou então aí você chega lá cuida de carro eles estão ganhando dinheiro ah não, também estou cuidando então você já começa e a questão é que aquilo se tornou um hábito nas nossas vidas eu e meus três irmãos a gente não tinha o menor problema oito, nove, dez até os quinze anos de idade quinze anos tem gente sentada com quinze anos aqui eu cuidava de carro e me amarrava de cuidar de carro sabe por quê? porque tinha que dormir a noite inteira lá tinha que fazer uma fogueira ali pra se esquentar aí um já trazia uma vina de casa assava a vina já viu como é que fica uma vina assada? que é inteira preta aí a gente descascava a vina e comia aquele miolinho mas aquilo ali era o barato eu amava aquilo e aí eu lembro que a gente cuidava de carro o dia inteiro e seis horas da tarde eu tava com uma insolação desgraçada eu via tudo girando assim e eu queria ir pra casa né porque eu tinha tomado sol na cabeça mas a realidade é que com quatorze anos eu comprei minha primeira bermuda porque nós vivíamos na casa de recuperação e recebíamos tudo por doações as doações vinham da Alemanha vinham de alguns amigos e a gente cresceu usando roupa usada a gente cresceu usando sapato de terceiros e eu lembro que eu tirei os meus oitenta reais que eu ganhei naquele dia e fui numa loja ali perto e eu fui na Arara e pude escolher minha primeira bermuda com quatorze anos como aquilo foi importante pra minha vida porque ali eu descobri que eu nunca precisei de uma bermuda nova que a nova não fazia diferença com a usada que eu tinha mas era naquele tempo ali que eu via pessoas vazias indo falar com nada pessoas extremamente enlutadas indo falar com uma pedra era interessante vou confessar um pecadinho aqui quando chegava aquelas Land Rover aquela família de japonês os japoneses tudo descendo assim já ia um atrás ali abria o porta-mala descia uns buquezão de flor descia uns vazão de flor a molecada já começava sai fora sai fora esse é meu sai fora esse é meu aí os japonesinhos entravam lá lavavam o túmulo né deixavam zerado o túmulo e a gente ia lá pegava os vasos de flor e vendia doze vezes aqueles vasos de flor na porta-cemitério então a gente vendia aqui olha tio faço cinco faço cinco esses três aqui por vinte e aí eles iam choravam oravam fazia tudo aquilo e o próximo já era a vez do outro aí eles iam embora e aquelas flores voltavam pro portão então cuidado com quem você compra flor no portão do cemitério é melhor você voltar três horas depois pra ver se as flores ainda estão lá mas a questão é que no meio de tudo isso aí o dia dos mortos é um dia muito marcante na minha vida porque essa história terminou o dia que eu e meu irmão nós fomos espancados nós dormimos uma noite inteira e lá a gente tava ali meu ponto teu ponto cada um pegava cinco carros quem podia pegar quinze carros ganhava muito mais dinheiro e numa manhã daquelas desceu uma cambada vindo lá do Sternach e essa cambada ela veio tinha uns vinte ali altamente drogado e o cara chegou o moleque chegou e falou assim ó sai fora aqui moleque esse ponto aqui vai ser meu falei não negativo dormi a noite inteira aqui você acha que esse ponto vai ser teu e esse cara me deu um tapa quando esse cara me deu um tapa meu irmão viu de longe saiu correndo arrancou a jaqueta dele mas moeu esse cara só que mal sabia ele que tinha mais vinte com esse cara e esses vinte vieram quase mataram meu irmão foi o dia mais terrível da minha vida mas foi o dia onde eu descobri um irmão que eu não tinha que eu não sabia que eu tinha eu me lembro até hoje a cena né eu tentando correr porque eu era menor meu irmão já era né dezoito, vinte anos e naquela hora meu irmão caiu e o fato dele ter caído né fecharam ele e deram porrada deram porrada e quando eu vi um cara ergueu um sarrafão assim ergueu pra dar na cabeça dele eu entrei na frente e falei não, não pelo amor de Deus na minha ingenuidade o cara não ia ter coragem de fazer aquilo e o sarrafo veio na minha cabeça acho que é por isso que sou meio bobo assim mas eu só lembro que eu olhei pra baixo assim, a minha perna eu não olhava ela pra baixo eu olhava ela pra frente e ela fazia assim ó eu tava dobrado mas eu tava de pé naquele desespero eu saí correndo e aí vi um gordão assim eu falei não, ele vai me ajudar né do jeito que ele me pegou assim ele já arrancou meu relógio já me deu um rodão já veio outro arrancou minha jaqueta resumindo eu cheguei em casa dava uns trezentos metros de casa e eu fiquei meu irmão vai morrer meu irmão vai morrer isso era sete da manhã eu falei meu irmão vai morrer de repente chega um fusquinha meu irmão tá semi-morto deitado no fusquinha todo ensanguentado meu irmão acordou no hospital no outro dia ficou desacordado quase teve um descolamento da retina mas apanhou que nem um cavalo naquele dia eu prometi que eu nunca mais ia deixar alguém apanhar sozinho numa multidão por isso que alguns não me entendem quando eu vejo um fervo vejo uma bagunça na rua e eu não consigo não fazer nada porque quando fui eu ninguém fez nada foi a coisa mais terrível da minha vida no mínimo um carro parando buzinando descendo falando xô xô sai daqui no mínimo mas a real é que a gente apanhou que nem cavalo mesmo então cada dia que chega o dia dos mortos eu lembro da vida que meu irmão deu pra mim cara meu irmão foi meu herói meu irmão foi foi um cara que me amou a tal ponto de quase ter dado a sua vida ele podia ter não voltado mais ele não lembra de nada ele não sabe como é que ele apanhou como que ele foi pro hospital ele chegou lá desacordado por isso que essa data é uma data que fala muito comigo mas é uma data difícil pra muita gente eu tenho um tio meu que ele já tá viúvo há anos já casou já descasou de novo mas até hoje uma vez por mês ou uma vez por semana ele vai no túmulo converso com a esposa dele ele é pastor luterano não é pasmo ele é pastor mas ele precisa ir lá naquele túmulo ele precisa entregar aquela flor eu não sei se isso é remorso eu não sei se isso é culpa não sei se isso é honra não conheço o suficiente meu tio mas a resposta a questão é que o dia dos finados pra muitas pessoas é uma âncora com o seu passado é uma âncora com o passado que você não caminha pra frente a sua vida não evolui eu estou aqui hoje pra respeitar o seu dia de finados mas eu não quero te deixar indiferente em relação a isso semana passada nós tivemos a morte trágica de um jovem que sentava aqui entre essas poltronas o nome dele é Wagner Pisk sócio proprietário da Purple Hills e ele num minuto de descontração na pedra da gávea no Rio de Janeiro com a sua namorada ele foi pular de uma pedra pra outra e errou o pulo escorregou e teve uma morte fatal um cara que tava aqui semana retrasada um cara que tinha seus dilemas um cara que de um lado ele estava lá sendo dono numa casa noturna mas do outro ele vinha e falava pastor eu conheço meu Deus eu conheço Jesus tudo que eu quero é honrar o nome dele um cara que a gente admirava muito porque aquilo que né a religião ela já mata já condena já fala que tá desviado que tá rebelde ele falava pastor eu quero trabalhar nas trevas porque eu sou luz e a luz ela se cumpre seu propósito nas trevas eu não estou aqui questionando o que é feito na Purple Hills que eu conheço muito pouco mas hoje existe alguém lutado porque perdeu um filho semana passada existe uma namorada que acompanhou tudo isso estava junto ele caiu às 4 horas da tarde o bombeiro chegou às 10 da noite e essa namorada estava ali não sabia muito bem o que fazer aliás ela está aqui hoje está aqui namorada do PISC dia dos finados nós não somos programados para morrer e eu vim aqui te programar para morrer para que a morte não te surpreenda para que você não acabe sendo ué morreu mas a questão é que eu e você nós precisamos viver sepultados e esse é o tema dessa palavra nessa manhã sepultados eu e você nós fomos chamados para permanecermos sepultados Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto ele vive porque a morte ela deixou de ser o momento onde você bate as botas o PISC embora ele esteja morto ele ainda vive ele está numa tão grande nuvem de testemunhas ele adentrou uma eternidade quanto você tem medo da morte existem pessoas que não evoluem na vida por um medo a morte mas que história é essa de você ter medo da morte meu querido se você já está sepultado você não morre mais talvez o teu corpo sofre uma enfermidade talvez o teu corpo ele pare de funcionar mas será que isso realmente é a morte nessa manhã entenda que a morte é a maneira a morte é a matéria prima para a vida a morte é a matéria prima para a vida abaixo do sol a bíblia diz que a morte ela é o seu destino você termina morrendo mas eu vim para te dizer que acima do sol na eternidade em Cristo Jesus a morte é sua origem você começa morrendo você não termina morrendo ninguém pode participar da ressurreição de Cristo sem ter parte com ele na sua morte o fato é que se com ele morremos com ele então ressurgimos existem pessoas que querem ressurgir com Cristo mas nunca morreram meu querido você não tem nada de Cristo enquanto você não é sepultado nele você continua sepultado em Adão eu quero te dizer uma coisa você nunca pecou sabia disso? quem pecou foi Adão nós não pecamos nós não vivemos na desgraça na lei na falta de graça por causa de nós nós vivemos por causa de Adão Adão pecou mas em contrapartida estou aqui nessa manhã para te lembrar que você não foi justo o suficiente para alcançar a graça mas foi Cristo Jesus que foi justo em teu lugar assim como nós não pecamos nós também não tivemos mérito em sermos justos estão aqui comigo ainda? baseado nas escrituras Romanos diz ora se já morremos com Cristo cremos que com ele também nós viveremos segundo Timóteo diz palavra fiel é esta que se morremos com ele também com ele viveremos Romanos 14 diz porque se vivemos para o Senhor se vivemos para o Senhor vivemos se vivemos para o Senhor vivemos mas se morremos para o Senhor morremos de sorte que ou vivamos ou morramos nós somos do Senhor a morte ela foi vencida a sua vida não termina no último dia quando você é carregado para um cemitério a morte não termina com a sua vida agora olhe atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol Eclesiastes ele diz e eis que eu me atentei para tudo que é feito debaixo do sol onde que está o sol? o sol está aqui embaixo do sol e a Bíblia diz e eis que tudo era vaidade era correr atrás do tempo meu querido se existe abaixo do sol sabe por que a Bíblia está dizendo que existe abaixo? porque existe acima existem pessoas que ainda estão vivendo só abaixo do sol mas nessa manhã eu quero te convidar a um novo nível viver acima do sol viver em um lugar que é eterno um lugar que você não anda nos dias temporais nos teus talvez 15 20 25 meros anos que você já viveu mas você faz parte de uma eternidade porque você foi eleito nele antes da fundação do mundo veja só abaixo do sol a morte é o seu destino é onde nós vamos terminar acima do sol a morte é o seu início nós nascemos mortos a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado uma vez que Adão pecou nós perdemos em nós mesmo o Espírito de Deus por isso quando eu nasço eu estou nascendo sem o Espírito o Espírito está ali mas está inoperante porque o Espírito morreu Adão ele chega e Deus ele fala assim para Adão Adão coma de todos os frutos mas daquela árvore se você comer daquele fruto certamente morrerás e a pergunta que eu faço para você Adão morreu ou não morreu? Adão não morreu porque ele saiu dali foi se esconder foi procurar folhas mas então quer dizer o que? morreu o que nele? morreu o que nele? é dessa morte que eu estou dizendo abaixo do sol a morte é imprevisível ela te surpreende abaixo do sol a morte é perder abaixo do sol a morte é dolorida a morte é eterna aliás abaixo do sol a morte é seu eterno por quê? conhece alguém assim? mas por quê? mas por quê? ele morreu era tão novo mas por quê? ele deixou três filhas e uma esposa grávida por quê? se eu morresse hoje talvez muitos iam chegar para Aline e falar assim mas por quê? porque essa é a perspectiva abaixo do sol toda essa é a nossa compreensão mas acima do sol a morte é o início onde nós nascemos mortos a morte é melhor do que a Bíblia diz que é melhor o luto do que onde é a festa será que a Bíblia é tola? se eu te convidar para ir a um velório ou num churrasco você vai querer ir aonde? provavelmente você gostaria muito mais de ir no churrasco mas a Bíblia diz que é melhor o luto do que onde é a festa porque o luto o coração das pessoas elas estão refletindo acerca daquilo que é eterno enquanto no churrasco as pessoas estão perguntando se a carne já está no ponto estão vivendo o seu seu momentinho acima do sol melhor é o direito a morte é um direito de ressurgir acima do sol quando eu entendo que eu preciso morrer com ele eu entendo que eu estou tomando o privilégio de eu poder ressurgir com ele morte é um direito de ressurreição não é uma tragédia quando a Bíblia diz assim vocês precisam morrer estou crucificado com Cristo a Bíblia não está chamando você para uma negação para algo que é rude para algo que é ruim para algo que é pesado para algo que é difícil não talvez a lei ela diz isso você precisa abrir mão dos seus sonhos você precisa abrir mão dos seus projetos você precisa abrir mão dos seus desejos porque você precisa ser crucificado com Cristo não, não o privilégio de ser crucificado com Cristo é a certeza do privilégio de ressuscitar com ele eu não morro com Cristo para permanecer morto eu morro para permanecer vivo por isso eu e você nós fomos sepultados nós precisamos ser sepultados concluindo viver morto é viver como Eliseu quantos conhecem a história de Eliseu? olha que história chocante depois morreu Eliseu e o sepultaram ora as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano sucedeu que enterrando eles um homem eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu e caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu reviveu e se levantou sobre os seus pés imagine você nessa cena você está ali chorando o corpo o coveiro do lado tentando preparar a cova mas de repente chega o exército inimigo e você não tem onde enfiar aquele corpo mas quando você olha tem uma cova do lado ali que está aberta e a bíblia diz que essa tropa pega esse morto e joga na cova do lado mas eles nunca sonharam que assim que aquele corpo morto ele toca nos ossos mortos ele imediatamente é posto de pé consegue imaginar a cena? do jeito que eles jogam eles viram as costas de repente tem alguém atrás dele espera por mim espera por mim imagina se esse cara estava correndo de vez que eles começaram a correr ainda mais que daí o problema já não eram as tropas inimigas eram o cara que estava correndo atrás deles mas a questão é que isso é um fato porque o fato de você ser sepultado com Cristo é que você vai frutificar até mesmo nos dias da sua morte mesmo nos dias onde os ossos imagine já apodreceu a bíblia fala dos ossos de Eliseu para você chegar nos ossos você precisa apodrecer toda a tua carne todos os órgãos para chegar nos ossos e a bíblia diz que esse corpo ele toca nos ossos e assim que ele toca ele recebe vida viva morto de tal maneira que quando vierem buscar atirar-te a vida os teus inimigos eles toquem os seus ossos e vivam como cristãos como homens e mulheres de Deus você vai ser perseguido pessoas vão vir na tua captura você sabia que na igreja de cinema hoje as pessoas tem gente vindo na minha captura esses caras eles querem me encontrar esses caras querem torcer meu pescoço mas o que Deus falou para mim um dia sabe o que o teu segredo é viver morto porque o dia que eles te encontrarem que eles forem no seu pescoço assim que eles te encontrarem mortinho quem vai viver é eles você não vai fazer nada nós não temos porque nos nos defender de algo que nós fomos chamados a testemunhar Deus não procura defensores do evangelho Deus está procurando testemunhas desse evangelho eu quero te convidar você a ser uma testemunha desse evangelho mas para isso é necessário você entender o privilégio da sepultura e nessa manhã eu quero te convidar você a descer a sepultura e para finalizar está escrito em João 5 24 na verdade na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida porque como o pai tem a vida em si mesmo assim também ele a deu ao filho para ter a vida em si mesmo agora presta atenção nesse versículo em verdade em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que ouvirem viverão sabe qual que é o grande segredo para ouvir Cristo Jesus a bíblia diz que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus isso não é conflitante abaixo do sol é impossível morto não ouve mas a bíblia está dizendo os mortos ouvirão a voz nessa manhã eu quero te convidar para uma sepultura uma sepultura onde se diz eu estou crucificado com Cristo eu morri com ele e agora eu tenho parte na vida ressurreta nele por isso a sua morte não vai te surpreender mais a bíblia diz onde está o morte o seu aguilhão tragada foi a morte pela vitória sabe o que é a presença de medo com todo o temor que eu falo isso potencialmente a ausência de Deus porque o perfeito amor lança fora o medo e Deus ele é amor uma vez que eu estou em Deus eu não temo mais nem a morte esse é o dia dos finados esse é o dia dos mortos por isso esse é um dia que eu e você nós queremos celebrar a Deus pela morte e não chorar pelo luto no reino celestial quando um santo morre nós não perdemos mas o céu ganhou porque ele foi fiel até o fim porque ele completou bateu o bom combate teve uma carreira completa entregue os seus dias hoje nas mãos do criador e diz Deus embora eu viva debaixo do sol me estabelece acima do sol eu quero viver minha eternidade já desde hoje eu quero começar a viver essa eternidade mas talvez você ainda não morreu com ele eu quero te convidar a você morrer com ele porque aquele que crê e ouve a sua voz esse alcança a vida eterna e você não foi chamado para viver alguns aninhos da sua vida porque a bíblia diz que os muitos anos de uma pessoa são como um breve pensamento para o senhor mas você foi chamado para ser eterno e você é um ser eterno embora seu corpo apodreça a sua alma ela é eterna e aonde você passará a eternidade existe um céu que foi feito para pessoas existe um inferno que foi feito para demônios e Deus deseja que você 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 lá em cima você da esquerda Deus deseja que todos os homens sejam salvos esse é o plano A e Deus ele vai até o fim Deus ele vai até o fim a taxa de aproveitamento de Deus é 100% ele deixa 99 ovelhas por causa de uma porque o foco dele não está em 99 está sempre em uma o foco de Deus está em você se for preciso Deus ele abre mão do mundo todo para que você tenha um encontro real com ele vamos nos colocar de pé nessa manhã feche seus olhos Deus 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 Deus